e hoje vamos reagir a mais um vídeo de comida de rua aqui no canal e é um vídeo né de doce então a gente vai ver o preparo de uma panqueca lado de Taiwan do canal Dancing Bacons então se você gosta desse tipo de conteúdo primeiro deixa o like aqui no vídeo se inscreva no nosso canal veja aqui e ative o sininho de notificações e também visite o canal do criador original do conteúdo o link está na descrição do vídeo logo abaixo sem muita demora vamos colocar na tela aqui na tela achei com frio preparo essa panqueca e o Puffe Soufflé o meu detalhe aí que tá tudo bem organizado a bota de luva é tudo separadinho e alguns países aí da Ásia atualmente Coreia Japão e se você até assusta com o tamanho de a preocupação a relação deles com organização sabe as coisas deixa tudo separadinho é um negócio assim que até bonito de ver ele eles cozinhando e talvez não precise de toda essa organização assim essa coisa mais metódica mas é interessante de ver o que eu faço lá então eu vou deixar o pão azul e até vou conseguir um pouco ficar sem que eu não sei se que eu vou deixar o pão azul e aí a massa da panqueca e tem uma chapa eu não vou deixar tampado ali para poder eu vou parar panqueca e olha essa massa aí parece que está bem aerada A deda vai ficar bem fofinho Inclusive já comentem logo abaixo aí Vocês gostam de panqueca? Comenta aí porque eu quero saber Enquanto isso a gente vai vendo aí A moça colocando A pesca, acho que eu não ligou a chapa ainda não A moça já ligou sim Nossa, como é que fica? Nossa, fica muito fofinho Agora o fogo aí deve estar bem baixo Agora será que você pode pedir o recheio? Vamos ver como é que é Recheio na cobertura Tem peça que colocou um creme Oh Sanduíche de panqueca Aquele ali foi sem nada O morango O que é isso daí? Que é mirtilo? Uva? Não, uva não é Tá muito pequeno pra ser uva A apresentação ficou muito bonitinha, né? Esse daí agora foi com creme Esse creme branco aqui Antes esse rapaz tinha montado um com creme fitado Estava nesse outro canto Agora não tá não pra ver O ambiente aí parece ser bem tranquilo Olha o som ambiente Eles vão montar nenhum chocolate, não? Aí, ó A frutinha Gente, quem souber aí Comenta logo abaixo, por favor Eu pelo menos não tô conseguindo reconhecer a frutinha agora, não E põe até o marshmallow Ah, bubble tea Ah, tá Eu acho que Não é frutinha não, gente Tem um Tem umas bolinhas que eles comem muito na Ásia Lá eles chamam de tapioca Mas eu acho que é como se fosse o sagu Como se fosse o referente ao sagu Ah, com certeza vai gostar Olha a cara dela Gostou Então só essas bolinhas aí Olha como é que é fofinho o negócio, hein? Muito macio Cara, interessante Pra quem gosta de doce Aí deve ser uma ótima opção Quero saber de vocês Vocês experimentariam Essa panqueca aí E também Qual a cobertura aí Que vocês iriam escolher Ali tinha até de chocolate Mas ninguém tava pegando chocolate, não Comenta logo abaixo Que eu quero saber a opinião de vocês E claro, volto a dizer Se você gostou do vídeo Por favor, deixa o like Se inscreva no canal A gente tá postando sempre Às 7 horas da noite Horário de Brasília Novos vídeos Todos os dias Então Dessa força aí Se você gostar do canal E não se esqueça de ativar O sininho de notificações É muito importante Para que você Receba A notificação Sempre que sair um vídeo novo Aqui no canal Então fico por aqui Valeu demais pra assistir E até a próxima E até a próxima